Fala pessoal, tudo tranquilo? Estou com minha esposa aqui, Amanda Raquel Estamos aqui no Coliseu Em Roma, na Itália Eles estão fazendo uma reforma, certo? E bem massa A gente vai ter acesso aí No domingo, a gente vai poder entrar Fazer uns vídeos lá dentro Pra vocês acompanhar, certo? E aí Raquel, o que é que você está achando aí Desse passeio? Muito bom Um sonho aí realizado Conhecer a Roma Antiga Um pedaço Desse mundo aí Esse Coliseu aqui foi feito No ano 7 Agora eu não sei se foi no ano 7 Antes de Cristo ou foi depois, Raquel? Foi antes, né? Imagina aí, o negócio aí tem Mais de 2700 anos, então Não é isso? Que doideira O negócio é gigantesco Só você vendo aqui mesmo Olhando de perto Pra ter magnitude do tamanho dessa parada Negócio que foi feito Há milhares de anos atrás E ainda está de pé, ó Mostra que as construções Antiga A arquitetura A arquitetura A engenharia Assim como nos tempos modernos Logo foi os caras que Inventaram aí basicamente A construção, né? Dos egípcios aí Dos abilônicos Viver esse monumento histórico Aqui, um patrimônio Da humanidade É muito satisfatório Vamos lá acompanhando aí Nosso vlog do dia Certo? Essa é doideira É isso aí Tchau 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 Tchau